Olá! O vídeo de hoje é sobre ansiedade e desempenho sexual. Bom, você que sofre de ansiedade, esse é um tema que é de extrema importância pra você. Então, vamos lá! Como tratar a ansiedade pra melhorar o seu desempenho na sua intimidade? Lela, o que que acontece, hein? Tá tudo certo, mas na hora H eu fico tão ansioso, não é nervoso, ansiedade que leva até o nervosismo, a insegurança, que ou eu vou rápido demais, ou não mantenho ereção, ou tenho vontade de sair correndo, parece que o desejo escoa, some, desaparece. Primeira coisa, vamos lá! Você já aprendeu um monte de coisa, vamos recapitular algumas, vamos praticar outras e vamos aprender muita coisa nova nesse vídeo aqui. Primeira questão é, você é maior que a sua ansiedade, não a ansiedade maior que você, por mais que pareça o oposto. Respire, conecte com a sua essência, saiba e entenda de uma vez por todas com a barreira bem baixada, que o que você precisa tá aí dentro, não tá fora e não tá no outro. O outro não é mais importante que você. Saia dessa crítica. Muitas vezes a ansiedade tá numa necessidade a ansiedade de satisfazer o outro, provar pro outro, onde o outro é tão maior que te intimida. Sabe aquelas questões onde parece que tudo que eu faço ainda não é suficiente porque o outro tá no pedestal? Ou quando eu quero demais, né? Quero demais ter o controle, quero demais que aquele dia, aquele momento seja sensacional. Então, nós estamos no segundo ponto falando de expectativa, de excesso de cobrança e de controle. Relaxe, entre na vulnerabilidade, é isso. Talvez isso você nunca tenha ouvido falar, porque parece estar vulnerável é uma coisa terrível, mas muitas vezes estar vulnerável é estar nesse lugar de estar com você. Nessa respiração de que não precisa, não precisa e não é necessário provar pra ninguém, nem pra você, nem pro outro, o seu desempenho. Conversa com o seu corpinho, pergunta a ele, sente e quando você pergunta, observa os sinais que ele dá. O nosso corpo só quer que esse momento seja maravilhoso e muitas vezes o que a gente faz? Fecha o corpo, não percebe o corpo, fica com a questão toda mental, tão preocupado, querendo controlar, querendo até ser uma coisa que não é. Esse é o terceiro ponto, quantas vezes você está se colocando no lugar que você não dá conta. Não precisa disso, tá? Para de até de uma forma inconsciente, porque esses mecanismos são inconscientes, querer demais e querer ser demais naquele dia. Nesse momento, pra ansiedade, o menos é o melhor, não é o mais, porque não precisa ser mais. Recapitula esse vídeo, porque nesses três pontos tem muita coisa nova. Talvez alguma coisa você tenha ouvido de lambida, mas eu tenho certeza que da forma que eu falei, se você ouviu uma, duas, três, várias vezes e começar a praticar, você vai perceber que não há essa necessidade desse excesso para ter o melhor desempenho. Talvez o melhor desempenho é respirar, estar na vulnerabilidade, sair do controle. O caminho é a melhor forma, o caminho é toda a questão. Não venha com, não venha com essa ansiedade, né? De quero chegar lá, nossa, não posso ser rápido demais. Capriche no beijo, capriche na preliminar. Esteja com você e seguro de você. Tá combinado? Eu tô há muito tempo atendendo homens no consultório que começam essa história. Já falam direto, olha, tem uma ejaculação precoce. Olha, de vez em quando eu falo, para com isso, para de colocar um carimbo. Saia das polaridades, permita-se estar nesse momento com você e depois com a pessoa com que você escolheu. Acredite em você. Me manda depois aqui nos comentários como é que tem sido praticar esses três ensinamentos que eu te trouxe hoje. São poderosos, já são testados. Vamos começar a fazer um pouco de ginástica íntima para os homens, ginástica íntima entre os casais. Vamos fazer algumas terapias breves, porque aqui nós damos algumas dicas, mas muitas vezes é necessário fazer um pouco de terapia para a gente aprofundar na terapia. Não é que não dá para falar aqui, é que na terapia o processo é um a um. Então, faça os exercícios aqui, já vai te dar uma grande segurança, uma grande mudança. E depois para de achar que isso vai resolver sozinho com o tempo. Com o tempo, só atrapalha. Vamos trazer essa autoconfiança, essa autossegurança. Vamos parar de fazer de conta que não é com você, é com você e tem solução. Gostou do vídeo? Comenta aqui, ativa o sininho, se inscreva no canal e, claro, compartilhe com o seu sobrinho, com o seu amigo, com o seu neto, com o seu filho. Todos os homens, em algum momento da vida, ficam inseguros, têm ansiedade e é possível sim tratar com terapia, tá? Chega de ficar tomando remédio para isso e para aquilo e venha se autoconhecer e entender qual a causa desse sintoma. Eu sou Lela Monteiro, fisioterapeuta pélvica, sexóloga, psicanalista, terapeuta de casal. E a minha proposta é ajudar a sua vida a ser plena, simples, feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.